Olá pessoal, hoje vou estar fazendo aqui uma carne de porco de panela maravilhosa pessoal como podem ver aqui temos 2 kg e pouco, quase 3 kg de carne de porco com osso pessoal tá com o osso, o que eu vou fazer, vou fazer essas duas aqui que aí dá para fatiar temos tempero caseiro de alho, cebola e sal, bacon, temos azeite, folha de louro, pimentão doce e temos também um alecrim pessoal, então o que a gente vai fazer, vamos temperar essa carne com um pouco de pimentão, a gente vai colocar desse tempero, então pessoal eu coloquei aqui a massa de alho, vou ter com sal grosso, uma folha de louro, vamos mexer né, quem quiser fazer uns furinhos na carne é melhor ainda pessoal, para pegar bem o tempero a gente vai virar um pouquinho, um pouquinho do azeite prontinho pessoal, e vamos levar ao fogo vamos tampar viu pessoal, vamos tampar bem tampado, depois a gente vai espalhar nesse tempero isso, sempre é bom pessoal, comprar um pedaço que tem um pouquinho de gordura, para a carne não ficar mais suculenta, estamos ligando aqui o fogo alto primeiro, a gente vai colocar a tampa e daqui a pouco a gente vai ver o resultado de bastante minutos, de 20 minutos no fogo então pessoal, esse está sendo o resultado, nossa, está bem suadinho o que eu faço pessoal, eu gosto de ir furando assim, olha do jeito que está suculenta a carne eu gosto de ir furando e virando, para poder pegar o gostinho não vai demorar muito, a gente vai deixar aqui só mais 15 minutinhos, no máximo uns 12 a 15 minutinhos, aí vai secar essa aguinha e eu vou gravar para vocês o resultado final pessoal então pessoal, esse é o resultado final olha que lindo que ficou, bem suado, bem macio, bem suculento, olha está ótimo para fazer o corte, bem macinho pessoal, espero que vocês tenham gostado, façam em casa fiquem todos com Deus, até a próxima tchau